Bem-vindos de volta ao canal Alcatea dos Livros. Hoje vamos trazer um romance muito bom e é um clássico da literatura inglesa e também da literatura gótica. E também eu sou suspeito porque é um livro que eu gosto bastante. Ele se chama O Retrato de Dorian Gray, do autor Oscar Wilde. Este livro foi escrito em 1891, que inclusive é uma época muito conservadora da Inglaterra vitoriana. E este livro foi muito polêmico também, tanto pelo autor, que era muito excêntrico e muito famoso, quanto pelo conteúdo deste livro. E juntando uma coisa na outra, foi criado muita polêmica e problemas para o próprio autor na época. Porém, este é um clássico da literatura inglesa, então até os dias de hoje vale muito a pena ler. Sem dizer que a história é muito original, existem várias adaptações, tanto do livro quanto do personagem em outras histórias. Esta edição é da Editora Abril, de 2010, e conta com a tradução de José Eduardo Ribeiro Moretzon. Não sei se é assim que se fala o sobrenome do tradutor. Esta tradução foi feita em 1981. Acredito eu que deva haver traduções mais novas, e se você for ler este livro, não precisa ser exatamente desta época. Mas é uma tradução muito boa, não é complicada de ler. Inclusive, fiz uma resenha, a última foi de uma coleção dessa também. Ele está bem velhinho, então não sei se vocês conseguem ver direito a capa. É uma capa bem simples, mas é xodó, assim como os outros também. O Oscar Wilde foi um autor muito polêmico e provocativo. Ele se vestia de maneira muito excêntrica para a época conservadora dele. Não só isso, ele tinha opiniões muito ácidas e uma língua extremamente afiada. E ele representava uma corrente artística literária chamada esteticismo. Ele foi um dos representantes, se não o maior representante, dessa escola. Essa escola, só para a gente contextualizar um pouco sobre o autor e depois sobre a obra, era o movimento europeu do século XIX. Era uma escola que colocava a estética, a beleza e o prazer, acima inclusive da moral e da ética vigente. Isso podia ser representado tanto artisticamente, em obras literárias, como também no seu estilo de vida e forma de se vestir. O que gerava vários debates filosóficos e até prazeres como a gastronomia e prazeres físicos. Isso gerava debates filosóficos, baseado nessa ideia de estética. A arte pela arte. Para o autor, inclusive que era muito criticado na época, ele dizia que o artista não deve representar nada. Ele falava que a arte era inútil. Sim, não no sentido total, mas ele dizia que a arte não tinha obrigação moral, não tinha obrigação religiosa, nem obrigação de nenhum tipo de moralidade ou de ética com a obra que era representada pelo artista. Então, o artista poderia e deveria se expressar sem limitações através de sua arte. Então, ele colocava a arte acima de tudo, mesmo ela sendo inútil. Ele dizia que a função da arte era criar coisas belas e só. Inclusive, no prefácio do livro, Oscar Wilde escreve que os críticos que conseguirem extrair algo bom, algo belo da arte, quer dizer que eles estão espelhando a si mesmo. Ou seja, esses são pessoas eleitas, são pessoas que conseguem extrair beleza do belo. E ele faz uma crítica aos críticos, que aqueles que extraem coisas feias ou horrendas do belo estão espelhando a si mesmo, são pessoas horrendas, são pessoas feias. Elas estão exteriorizando aquilo que elas veem na arte. É como se a arte fosse um espelho para o caráter, né, e conjunto de valores pessoais de quem está olhando. Ou seja, a escola basicamente se baseava na exercebação da beleza e da arte e do prazer acima de qualquer coisa. Inclusive, acima da moral social e também da moral religiosa. Além deste romance, né, que infelizmente foi o único romance que Oscar Wilde escreveu, Ele também deixou pra gente poemas, contos e peças de teatro. O enredo começa com Dorian Gray. Ele é descrito como um jovem inocente, bom e extremamente belo. É um homem muito bonito, só que ele desconhece a própria beleza. O livro descreve o Dorian Gray como uma inocência muito rara. É um jovem que não descobriu ainda as malícias do mundo. Então ele vive com valores muito inocentes, muito bondosos, né, aquele coração muito bom. E aí o Dorian Gray, ele conhece o pintor chamado Basil, que é um pintor que fica apaixonado pelo Dorian Gray. No livro ele não retrata isso de forma física. Ele dá uma ideia de amor filosófico, né, como se o Dorian Gray ajudasse o Basil, ou o Basil, né, conseguir chegar num patamar elevado da própria arte dele, como se o Dorian Gray inspirasse a arte dele. E aí o pintor, ele apresenta o seu amigo, Lord Henry, pro Dorian. E o Lord Henry é um personagem muito malicioso, que contesta toda a moral social, religiosa, a ética, né, ele tá sempre contestando. E ele vê que o Dorian, ele é muito inocente. E aí ele começa a colocar coisas na cabeça do Dorian, a colocar questões, a colocar questionamentos, né, sobre a vida, sobre o que é certo ou errado, sobre as escolhas que ele pode ou não fazer, sobre o prazer que ele pode sentir. E o Dorian fica um pouco balançado. Então o pintor, o Basil, ele resolve fazer uma pintura, né, um retrato do Dorian. Quando o Basil, ele faz esse retrato, o Dorian, ele se vê pela primeira vez. Ele faz um quadro lindo dele, realista, e o Dorian se vê. Assim que ele se vê, ele consegue entender o quanto ele é bonito, porque até então ele nunca tinha se visto. E essa é a primeira vez, o primeiro contato dele com a própria beleza. E o Lord Henry, ele coloca muitos questionamentos na cabeça do Dorian. Inclusive que aquela beleza dele vai passar, que ele vai envelhecer, que ele vai ficar decadente, que ele vai ficar feio, que ele vai morrer. E aí o Dorian, pressionado por tudo isso, né, balançado com essas ideias, ele olha pro quadro e ele faz um desejo profundo de que ele queria muito trocar de lugar com aquele quadro. Ele queria continuar belo, lindo e perfeito, do jeito que aquele quadro vai ser pra sempre. E ele queria tocar de lugar, ele queria que... ele fala que ele daria tudo. Ele fala que ele daria tudo, daria qualquer coisa, pra que ele ficasse eternamente lindo e jovem como aquele quadro. E que o quadro envelhecesse, ficasse decadente no lugar dele. O livro não fala porquê, isso não é do livro, mas ele tem um desejo atendido. Inclusive, uma parte do Dorian fala que daria até a própria alma dele, pra que isso acontecesse. Então o Dorian, ele toma o Lord Henry como um guia, uma espécie de guia pra tentar ver a vida de forma diferente. E o Lord Henry acha o Dorian um experimento bem interessante. Então o Dorian começa a realizar alguns atos meio duvidosos, né, contestando a própria moral, a própria ética, né, os próprios valores que ele tem. Quando o Dorian, ele começa a cometer pequenos atos antiéticos, imorais, errados, né, que o livro não julga, né, mas ele vai perdendo a inocência. E ele vai checar o quadro dele, lindo e tal, e ele vê que o quadro tá ficando colheira, o quadro tá com o olhar malicioso, a boca tá mudando. E aí ele entende que todas as contestações morais e éticas, todos os atos que ele vai fazendo, cada vez piores, vai corrompendo o quadro, e não ele. E aí ele entende que seu desejo foi atendido. Então ele esconde o quadro num quarto separado, pra que ninguém consiga ver esse quadro, e começa a colocar em prática todas as aventuras loucas da vida, todas as contestações morais e éticas, todos os atos que podem ser considerados errados ou imorais. E o Dorian começa a se corromper. E isso vai gradualmente escalonando no livro. E ele abraça cada vez mais essa busca pela beleza, essa busca pelo prazer, e é cada vez mais acima de tudo, né. Ele vai subjugando todos os valores que ele tinha, e perdendo completamente a sua inocência, e se corrompendo cada vez mais. O livro não foca somente nisso, né. E enquanto isso vai acontecendo, há muitos debates filosóficos entre os personagens. O narrador, ele não se mete muito na história, você não vê o narrador danoção de moral, até porque o Oscar Wilde era contra esse tipo de coisa, o livro não deveria ter moral, né. Lembra que eu falei? A arte era inútil, né. A arte exprime, e livra o artista de qualquer coisa moral, ou ética também. E o livro dá muito valor, tem ótimos debates filosóficos, né, sobre coisas certas e erradas, o que é considerado justo, então o livro, ele pega muito nisso. E o Dorian, aos poucos, ele vai torcendo o que é bom, o que é mal, o que é ético, por que que algo bom tem que ser proibido, por que que ele tem que, né, ter certas atitudes na sociedade, né, se a busca pelo prazer é mais importante, a realização pessoal de ter prazer, de ter tudo à sua volta belo, ter coisas belas, pessoas belas. E aí, a história vai desenrolando, e o quadro vai cada vez mais ficando corrompido, e no livro, os anos se passam. Todo mundo envelhece, menos o Dorian, e o quadro vai envelhecendo, ficando corrompido, desgastado. E ele esconde esse quadro, ninguém pode ver. De forma que o quadro chega a ficar irreconhecível. E o livro, né, ele tem um final espetacular, e tanto no decorrer do livro, quanto no final, o Oscar Wilde faz com que cada pessoa que leu o livro, tira suas conclusões. Ele não toma pra si a verdade ou a moral de nada no livro. O livro tá lá, é um relato, é uma história, e acaba. E da forma que ele acaba, né, ele... Cara, ele... É estranho falar isso, mas ele... Pum! Ele acaba. E aí você fica tipo... E é muito legal, porque não tem conclusão moral. Não tem moral da história, não há nenhuma lição no livro. Mas ele traz uma série de questionamentos quando você vai lendo. E isso é maravilhoso. As consequências dos atos que você tem, como eu falei, acho que na outra resenha sobre Gustave Flaubert, é um pouco isso, só que eu acho que o Oscar Wilde consegue ser mais ácido. Ele consegue... É um outro estilo de narrativa, né, diferente do Gustave Flaubert, no Madame Bovary. Madame Bovary é tudo muito mundano. O Dorian Gray, ele vai pra coisas mais fantásticas, ele vai às últimas consequências do esteticismo. Aliás, o personagem, ele é muito imerso nessa ideia do esteticismo. E a gente... E não fica claro no livro se o personagem é um personagem que levou o esteticismo às últimas consequências extremas, ou se ele é uma vítima desse esteticismo, também não é falado pelo autor. Aliás, o Dorian Gray, eu já vi adaptações dele mais contemporâneas, em que em vez de ser uma pintura, né, era uma foto de modelo, então o modelo pedia pra foto, envelhecer e tal. Também tem de pintura, e tem, inclusive, o seriado Penny Dreadful coloca o Dorian Gray como um dos personagens, né, o seriado Penny Dreadful, o vídeo não é sobre isso, né, mas ele junta vários personagens de contos de terror e fantasia, literatura gótica, no mesmo seriado, na mesma história. E o Dorian Gray é um dos personagens que está na história. Pra vocês terem ideia do sucesso que o retato do Dorian Gray, ele teve e ainda tem. Agora vamos a algumas polêmicas que aconteceram com o autor e também com o livro Na Época. Lembrando que estamos falando da Inglaterra vitoriana, um tempo extremamente conservador e intolerante. O Oscar Wilde, ele era casado e tinha filhos, mas também era homossexual. Na época, na Inglaterra, homossexual era crime. Se você fosse homossexual, se fosse provado, você seria preso. Simplesmente isso. Ele acabou tendo um caso com o filho de um marquês. No final, quando o marquês descobriu, né, até porque era um romance bem... descrito como um romance bem... bem intenso entre os dois, o marquês denunciou Oscar Wilde por sodomia e acusou ele de ser homossexual. Oscar Wilde, ele tentou rebater o processo com outro processo, né, como informação, algo assim, mas ele perdeu o processo e foi condenado a dois anos de trabalhos forçados por ser homossexual. Uma outra coisa é que o livro do... Dorian Gray, o Dorian Gray há umas certas referências desse amor homossexual do Basil com o Dorian Gray. E o Dorian Gray, inclusive, na busca pelo prazer intenso, proibido, etc., dá a entender que ele teve relações também, além de extra-conjugados com um monte de gente, ele dá a entender que ele participou de orgias, dá a entender que ele participou de atos sexuais também com homens, né, porque a busca final pelo prazer era irrestrito, né, acima da moral e da ética. Tem que lembrar disso. O que, pra época, foi uma coisa muito escandalosa. O livro, ele teve muitas palavras retiradas pelos editores, muitas coisas que foram censuradas na época e, mesmo assim, o livro serviu de munição para a condenação do Oscar Wilde a dois anos de trabalhos forçados por homossexualismo. Quando o Oscar Wilde saiu da prisão, ele saiu da prisão doente, a reputação dele estava acabada, né, e ele deu a entrada num hotel com nome falso e ele foi encontrado morto lá, ele morreu nesse hotel de causas desconhecidas. É uma pena, porque é um escritor absurdamente bom. Esse livro aqui, ele é maravilhoso e a gente tem que lembrar que hoje em dia ainda existe muito preconceito por homossexualismo e pessoas que são amantes da literatura, inclusive, ou de qualquer tipo de arte, sabem que isso é uma besteira e nós estamos contra todo tipo de preconceito. É bom deixar bem claro isso, embora muitas pessoas podem vir reclamar um pouquinho, mas problema, né? E vale lembrar que o Ash Kawaii foi para os Estados Unidos, deu palestra, participou de várias convenções artísticas e ele é dito com uma língua extremamente afiada, se vestia de forma muito excêntrica, sem corpos extravagantes e exóticas. E o discurso dele com o esteticismo era muito ácido para a época, né? Vamos lembrar que é uma Inglaterra vitoriana e ele chocava muito as pessoas. Um outro ponto muito bom, né, é que vale lembrar que mesmo sem vim de munição, mesmo correndo um grande risco na sociedade na época dele, ele mesmo assim viveu os seus amores, escreveu um romance do jeito que ele achava correto escrever, com os valores que ele achava correto contestar, e isso faz dessa obra também ser uma obra importante. Não é um autor que disfarçava muito as coisas, né? Ele levava o esteticismo acima da moral e da ética, a sua forma de vida acima da moral e da ética da sociedade do tempo dele. Eu gosto disso, eu gosto de a gente saber o contexto da história, para a gente saber a importância que o livro tem. Não é só o impacto que ele tem hoje em dia, é entender que na época que for escrita essa história foi um ato de desafio social. É um risco tremendo e que ele assumiu e que ele pagou por isso e isso faz desse livro ser tão importante hoje em dia. É isso, pessoal. Terminamos hoje mais uma resenha desta vez sobre o grande Oscar Wilde com o retrato de Dorian Gray. Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer com qualidade. Conta também nos comentários o que você achou sobre essa resenha, se você quer ver mais coisas do Oscar Wilde por aqui ou de algum outro autor ou obra que você gostaria de ver resenhada aqui no canal. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.